Miragem, que é uma música linda de David Salles Verdadeira miragem do meu dia a dia Naufraguei nesse mar, me salvei no seu coração Como estrela me guia pra ter alegria Na rota desse amor, navego essa paixão Vai e vem, eu vou, felicidade, amor Vem me dar calor, amanhecer a te amar Beija-me como nunca fui beijado por ninguém Toca-me com uma peça preciosa de cristal Ama-me com a força desse amor total Diz que sou o seu menino, diz que sou seu carnaval Junta tua vida com o meu amor Não tem saída, sou seu, sou Só quero estar contigo e ter você aqui Junta tua vida com o meu amor Não tem saída, sou seu, sou Só quero estar contigo e ter você aqui Obrigado 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 Obrigado